Já sabe, vai! Vamos lá, Zona Metro! E o senhor Araja Martínez, detonando na segunda tela o avesso do Cílio de Aramonza! E claro, o Foto G3, sucesso de Crisca e público Leve com a gente, Gini Maldão! Vai! Vai! Ouro Negão Eu vou deixar o curso de Corrêa, estou aqui com a gente, eu mostro muito obrigado, valeu! Eu quero o amor que te faz a mulher Então veja que ele vai doendo Eu me recordo bem, 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 bem E hoje eu quero o dia